Você falou pra todo mundo que a gente terminou Mas é mentira A gente só parou de ficar Por causa de uma briga Você fala pra seus amigos Que de mim não sentem nem saudade Chega de conversa fiada Todo mundo sabe que não é verdade Não, não adianta fingir Que eu sei que é de mim que você gosta Não, não adianta falar Quando eu for em sua casa Vai mandar eu ir embora E eu sei que isso é só da boca pra fora Você anda tão carente Que não me tira da mente E nem do seu coração A noite, quando deitei em sua cama É por mim que seu coração chama Sua companhia, sua solidão Por isso, admite, minha querida Que eu sou o homem da sua vida Sou eu quem mata a sua paixão Você fala pra seus amigos Que de mim não sentem nem saudade Chega de conversa fiada Todo mundo sabe que não é verdade Não, não adianta fingir Que eu sei que é de mim que você gosta Não, não adianta falar Quando eu for em sua casa Vai mandar eu ir embora E eu sei que isso é só da boca pra fora Você anda tão carente Que não me tira da mente E nem do seu coração A noite, quando deitei em sua cama É por mim que seu coração chama Sua companhia, sua solidão Por isso, admite, minha querida Que eu sou o homem da sua vida Sou eu quem mata a sua paixão